E olha, depois de descobrir um câncer de mama, um arquiteto alagoana se dedicou à arte de pintar quadros. Hoje, ela mostra os trabalhos numa exposição de aquarela em um shopping aqui da cidade. Maria Maciel conta pra gente. A Margíria Mércia, que está aqui comigo, é arquiteta e descobriu em agosto deste ano que estava com câncer de mama. Junto com o diagnóstico, veio um turbilhão de sentimentos, medo, ansiedade. E ela buscou um refúgio pra tudo isso na arte. É um pouquinho dessa exposição que a gente está vendo aqui. Margíria, como é que foi pra você, né? Se dedicar a essas pinturas, as aquarelas, foi uma forma de escape da doença? Exatamente. Eu não sabia que eu sabia pintar. Na realidade, eu desenhava já, sabia que sabia desenhar, mas pintar eu nunca tinha pintado. E na hora que a gente recebe um diagnóstico desse, é muito difícil. Eu não chego nem a chamar de sofrimento, porque eu acho que não tem palavra. Eu não consegui encontrar a palavra que decifrasse o meu sentimento naquele momento do diagnóstico. Porque eu não derramei uma lágrima, não chorei um momento, tentei me manter serena o tempo todo pra preservar a minha família, preservar meus filhos, meu marido, as pessoas que me amam. Então, assim, procurei fazer alguma coisa que me desligasse do pensamento que está o tempo inteiro voltado pra doença. E por que flores? Pois é, eu, hora nenhuma, eu me sentei diante do papel e da tinta pra dizer, eu vou pintar isso. Eu começava a rabiscar e dali, com o pincel e a tinta, ia saindo. Nada foi programado, nenhuma delas teve um desenho anterior pra depois virar pintura. Ele já foi automaticamente saindo. E assim, no começo e até agora, é um momento muito intenso. Eu perco noção de tempo, eu perco noção de espaço. É um momento, assim, que eu me conecto com o universo. Eu sinto, assim, eu tô fazendo parte do universo, então eu sou muito pequenininho diante do universo. A doença é muito pequenininha diante disso tudo. E eu nunca considerei, assim, que era um problema meu. Eu considerei que era um problema, sempre, na minha mente, na hora que eu tô pintando, é um problema geral. É assim, é o universo onde essa doença é nada. E foram mais de 300 aquarelas aí num período curto, né? Num período curto. De pouco mais de dois meses. Pois é. Isso te ajudou bastante a passar essa fase? Muito. Até a data da cirurgia, né? Que faz poucos dias. Muito. E durante o período pós-operatório, né? Que aí a gente fica quase que imobilizada. Então, eu passei alguns dias sem pintar. Então, assim, hoje eu tenho necessidade do pincel, da tinta, do papel. E eu escolhi a aquarela por acaso. Na realidade, eu não tinha o material em casa, porque eu não fazia esse tipo de arte. Mas aí a minha filha é artista e, por acaso, ela me deu três tubinhos de tinta de aquarela. E quando eu peguei essas tintas e peguei os pincéis, eu já praticamente já tinha a habilidade de usá-los. Eu não sei onde eu tinha conseguido isso ao longo da vida e não sabia que existia. Mas descobrir, descobrir isso como um prazer e também como uma fuga, também como um momento de expressão. Mas é uma expressão, assim, intuitiva. É uma expressão subjetiva. Bom, parte dessas aquarelas estão expostas aqui na Praça de Alimentação do Park Shopping. E a venda, né? A venda, ela vai ser revertida para o Grupo Mama Renascer. É uma forma também de você ajudar outras mulheres? Outras mulheres. Porque, assim, não é um diagnóstico fácil. Eu tinha todo aparato de plano de saúde, eu com todo aparato da minha família lá cuidando de mim. E sei que nem todo mundo recebe um diagnóstico desse. Tem as facilidades que eu estava tendo. E tem esse grupo que cuida dessas pessoas. Então, assim, eu já não considerava que essas peças eram minhas. Então, para mim, essas peças eram realmente dessas pessoas para cuidar de outras pessoas que necessitavam de mais coisas do que eu estava necessitando no momento. Mas que tinham o mesmo sentimento e estavam passando pelo mesmo problema que eu estou passando. Muito obrigada, Magiri. E parabéns por esse trabalho. Então, quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho da Magiri, essas aquarelas que estão expostas aqui, são 16 peças que estão à venda. E o valor vai ser revertido, então, para o Grupo Mama Renascer. Essa exposição fica em cartaz até o dia 10 de novembro. E quem quiser também pode conhecer mais, ver outros trabalhos da Magiri no Instagram. Aquarelas por elas é o Instagram da artista aqui, que agora se dedica à aquarela. De Cruz das Almas, Maria Maciel.